Era um dia de trabalho normal no quartel da PM em Muriaé, até que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma criança que fez um pedido para o policial que atendeu a ligação. Até aí, um telefonema bastante normal na rotina da polícia militar. O que vem depois é o que surpreendeu o PM. O policial tenta entender melhor a história. Repare que o menino parece chorar durante a ligação e o PM tenta acalmar a criança. O menino que fez a ligação para a polícia é o Caio. Ele ficou desesperado depois de receber a notícia de que não receberia a visita do pai no dia do aniversário. A decepção foi tanta que o menino pensou que um problema tão grande assim só poderia ser resolvido pelos amigos da polícia militar. E ele estava certo. Segundo a mãe do Caio, o filho tem problemas de saúde. Ele saiu correndo após receber a mensagem do pai e foi até um orelhão de onde ligou para a PM. Perguntou aos pais dele, perguntou por ele. Eu falei que não tinha perguntado. Aí ele falou, será que é um aniversário ele vai vir? Ele ligou para o pai dele. O pai dele falou que não tinha como vir. Aí ele ficou chateado com aquilo e foi e ligou para a polícia. O policial que recebeu a ligação é o Cabo Andrade, que trabalha na Central de Operações da Polícia Militar. Ele conversou comigo e contou que está há 13 anos na PM e ficou bastante surpreso com o telefonema. Ele pegou e falou assim, ah, mas eu liguei para a polícia para poder ir lá buscar meu pai. Aí só que eu nem acreditei, porque isso foi na parte da manhã. De tarde, mais ou menos, os policiais caçaram ele aqui no Santana inteiro, porque ele só falou que era o Caio do Santana. Depois, eles foram até o pai do Caio. Não foi só isso. Eles resolveram fazer ainda mais pela criança. Esse é o momento em que os militares chegam à casa do garoto. Veja que a rua ficou tomada pelas viaturas. A cena chamou a atenção dos moradores. Oito policiais que estavam de serviço naquele dia participaram. Um dos PMs está com o bolo nas mãos. Parabéns para você, Santana querida. Repare que o Caio está contente. Um pouco tímido, mas mesmo com um sorriso no rosto, veja que o menino parece procurar por alguém. Ele olha para os lados bastante inquieto. Depois, ele ganha presentes. São tantos que o menino tem até dificuldade para segurar. Segundo a PM, eles fizeram uma vaquinha para comprar tudo. No fim da festa, a melhor surpresa, a presença do pai. Também teve foto desse momento tão especial para o Caio. A mãe do Caio contou que viveu por 22 anos com o Eduardo, que é pai dos filhos dela. Eles se separaram há cerca de cinco anos e o Caio sempre foi muito apaixonado pelo pai. Há cerca de dois anos, eles perderam um pouco do contato. Mas o Caio nunca deixou de pensar no pai. Ele sonhou a noite inteira e ficou muito emocionado, muito emocionado mesmo. Toda hora falando, mãe, você viu, mãe, o que aconteceu? Aí agora colocou na cabeça que quer ser um policial também para ajudar outras crianças igual a ele. Ver que pai nenhum vai ficar longe de criança a mais. Então, vamos lá.